Acelerar, acelerar, uhul! Epa, tô me aproximando da cidade de Jacareir, interior São Paulo, aqui na rodovia Carvalho Pinto, dia 19 de abril de 2021, segunda-feira! KM 8, 9! Eboi, eboi! Aqui é um bairro longe do centro de Jacareir, interior de São Paulo. Aqui é um bairro longe do centro de Jacareir, interior de São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 47 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL